Neste Corpo Moreno Que você me deu Tem sabor diferente Que a boca da gente Jamais esqueceu Quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde Porque se revela A maldade da raça Este cheiro de mato Tem cheiro de fato Saudade e tristeza Esta simples beleza Este Corpo Moreno Morena Enlouquece Eu não sei bem porquê Só sinto na vida O que vem de você Eu não sei bem porquê Eu não sei bem porquê Eu não sei bem porquê Quando você me responde Quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde Porque se revela A maldade da raça Este cheiro de mato Tem cheiro de fato Saudade e tristeza Esta simples beleza Este Corpo Moreno Moreno Morena Enlouquece Eu não sei bem porquê Só sinto na vida O que vem de você rynende Está pronta Mas send queimbalad Ser fini Mas Aqui T Ceritivo Obrigado.